Desencontros por aí Pernas cansadas Sem lamentar Nosso futuro mudou Em meio a uma regressão Elevo minha energia Em ponto de meditação Me calo num instante Em silêncio faço uma oração Mudei o jeito de agir Nós vamos conseguir superar O que vier É Tem feridas que não Devemos tocar Um respirar Um respirar Processo de evolução Eu prometo Em silêncio faço uma oração Mudei o jeito de agir Nós vamos conseguir superar O que vier É Me travo desamor Te cubro de flores Cuidado ao sair Da minha direção Da minha direção A passagem é a chave de um futuro Encantador Encantador Se isso for a coisa certa Assim É pra lá que eu vou A passagem é a chave de um futuro A passagem é a chave de um futuro A passagem é de um futuro Arrоática A passagem é a chave de um futuro Salida E a chave de um futuro Idieu o outro A interfacem é a chave de um futuro A passagem é a chave de um futuro